Continuando a série dos meus lugares favoritos, hoje eu vou vir num boteco japonês e eu cheguei cedo pra pegar um bom lugar num dos balcões mais legais da cidade. Izakaya literalmente é boteco japonês, onde você vai beber sake, shōchū e pra acompanhar alguns petiscos. Mas aqui no Matsu a coisa é um pouco diferente. Além de comidas servidas nas ruas do Japão, eles também servem comidas típicas de restaurantes japoneses, como por exemplo, o lamen. A fritura é uma especialidade dos orientais, como esse delicioso karagê, que nada mais é do que um frango frito muito bem executado. Mas já vai começar? Já? Não, espera aí, pô. Deixa eu retocar aqui, ó. Espera, pô. Vou passar um gel na cabeça aí, espera aí. E agora sim, Sérgio, tudo bem? Como é que tá? Ele junto com os meninos é quem toca a cozinha aqui do Matsu. Sérgio, conta pra gente, como é que surgiu a ideia do Matsu? Influência de família, né? Minha mãe sempre teve, praticamente sempre trabalhou com esse ramo. A gente sempre comeu em casa, comida caseira. E aqui então você serve essa comida caseira, aquela comida quente, porque todo mundo acha que culinária japonesa é sushi sashimi. É um boteco. A gente serve pratos que servem no isakaya, nos botecos japoneses. Mas tem muita coisa que a gente adaptou pra cultura brasileira. Tem muita gente que vem aqui, entra, fala... Tem rodízio? Tem sushi sashimi? Não, não tem sushi sashimi. A gente explica pras pessoas que o isakaya não serve pratos frios, né? Ah, uma coisa muito importante. Boteco tem que beber. Exatamente. Sake? Sake, shochu, shochu. Isso, destilado japonês. Então o sake é como se fosse o vinho japonês e o shochu é como se fosse o whisky, por exemplo. Exatamente. Então vamos começar a beber e comer para isso que a gente vende. Aqui é um tempurá de camarão, mirá, aí tem cebola, berinjela. Você viu que lindo ele fazendo? É muito difícil fazer um tempurá muito bem feito. É muito difícil mesmo. Tem quem fazer em casa e não muito bem sucedido. Aqui é o takoyaki, que é um bolinho recheado de polvo. E essa coisinha mexendo chama katsubushi. Vamos perguntar para o Toshi, para quem sabe. Katsubushi é o quê? É de peixe? É de peixe bonito, né? São as lascas do peixe bonito. Bem fininho e desidrato. É, é um processo, né? Para depois que ele petrifica, você fatia ele bem fininho. E aí ele fica se mexendo assim por causa do calor. Por causa do calor. E parece meio comida de rua, não sei. Meia comida de rua, meio de rua. Nos quiosquinhos da rua, no festival. O dogão aqui de São Paulo é o takoyaki do Japão. Takoyaki. Que ótimo, velho. Então a gente tem muito o que aprender. Porque o takoyaki é muito mais gostoso. Aliado, o que vocês estão achando da série? Estão gostando? Você já se inscreveu no canal? Se inscreve e dá um like. E me manda sugestões. Qual é o seu lugar preferido em São Paulo? E também na sua outra cidade. Vai saber se um dia eu vou para o Rio, para o Pará, para o Sul, não sei. Aqui é o meu sanduíche preferido, cara. Aqui é o katsu sandu, um copa longo, a milanesa, nesse pão de miga, com um molhinho à base de barbequim japonês. Toshi, a gente está muito tempo sem beber. Menos sake. Quantos tipos de sake vocês têm aqui, mais ou menos? Umas 20 marcas diferentes. A maioria é tudo importado? Todos. Todos importados. Não é aquele que eu gosto da garrafa vermelhinha, uma dose, por favor? Se tem uma coisa que você não pode deixar de fazer aqui, é brindar com o Toshi. O que mais você acha que eu devo comer aí? Você aprendeu a comer chocará? Chocará? Não, mas antes do chocará, me manda um lamen, alguma coisa assim, por favor, que você comeu o chocará. Ou não, você acha que eu devo comer o lamen ou chocará antes? Come o lamen e depois você come o chocará. Depois você quer achar que o chocará. O que achou o caralho? Não vou falar ainda. Assiste o vídeo até o final pra você saber o que é, que é muito louco. Come-se o lamen assim mesmo, chupando o macarrão, acaba que faz um barulhinho, mas isso ajuda na hora de esfriar o lamen e você não queimar sua boca. Fica tranquilo que esse restaurante japonês é de bom pão. Pra você que assistiu até o final, saúde, isso aqui é shochu, esse é de trigo sarraceno. Hum, é delicioso, muito bom mesmo. Diferente do saqueiro é servido com gelo. E aqui o tão temido chocará. Cara, olha isso. Tem poucas coisas na vida que eu não como, sério. Eu como de tudo, eu não tenho problema nenhum em comer cérebro, miolo, sei lá. Agora isso aqui, isso aqui são as entranhas da lula ou do peixe fermentado por quanto tempo, Sérgio? Uns três meses. Ou seja, ele deixa apodrecer e vira essa gosminha. Tem quem pega puro isso aqui e come. Você come puro? Abre a boquinha aqui então. Agora fala, hum, que delícia. Ah, que delícia o quê? Me vê o katsuseno, por favor, pra viagem. E assim termina o vídeo.